Música Por ano são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Música Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Música E falar sobre a saúde do homem, dos cuidados da saúde do homem, especialmente o câncer de próstata. Já estão com a gente aqui no estúdio da TVL o doutor Rodrigo Monerati, que é médico urologista, presidente da seccional de Santa Catarina da Sociedade Brasileira de Urologia, e o presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrandt, que também apresentou o projeto de lei para instituir definitivamente aqui no município, também o Novembro Azul. Passar pelo presidente, cumprimentando o seu presidente. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, doutor Rodrigo Monerati. Dois Rodrigues aqui. É importante nós podermos estar aqui no estúdio debatendo sobre um assunto que eu acho que a vinheta inicial trouxe, que é discutir também a saúde do homem. Nós sabemos quão difícil é, dentro da nossa cultura, dentro da nossa geração e das gerações anteriores, se falar em saúde, se falar em busca do médico, e nada mais importante do que o Novembro Azul, como o mês onde nós estamos também, como homens, debatendo esse assunto, debatendo um assunto que trata efetivamente da prevenção, especialmente a questão do câncer de próstata. E muito bem dito também, 90% dos casos, quando diagnosticados precocemente, tem cura. E nós precisamos, cada vez mais, estimular e buscar ações para que se torne uma referência. Hoje nós temos um debate importante no mês de outubro, que é outubro rosa, que já se tornou, já se consolidou em todo o Brasil. E nós, como homens, acho que temos que estimular e trazer o debate também do Novembro Azul, para que nós não esqueçamos de uma ação de extrema importância na vida dos homens, e que com certeza, com uma prevenção diagnóstica precoce, vai beneficiar a vida desse homem, que ele vai ter cura e vai beneficiar toda a sua família, que vai poder, com certeza, estar junto com ele muito mais tempo. Então, a questão do dia 1º de novembro, como o dia do Novembro Azul, e o mês de novembro, como instituído no calendário oficial do município de Blumenau, como Novembro Azul, vem nessa direção, nesse encaminhamento. E com certeza, o doutor Rodrigo Monerar vai poder trazer informações e dados muito mais precisos sobre a importância dessa ação. O doutor que esteve semana passada, até usando a tribuna aqui da Câmara, né, doutor Rodrigo? E hoje é aqui esse programa para a gente falar um pouquinho mais a respeito do câncer de próstata, da saúde do homem. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade, Rodrigo. Obrigado. Nosso presidente, Mário Debrante. Essas campanhas não teriam nenhum êxito, não teriam nenhum sucesso, se não fosse a participação de vocês, da mídia, a participação dos meios de comunicação, para que a gente possa entrar nas casas e divulgar essa campanha tão importante que é a campanha do Novembro Azul. Bom, agora eu vou começar com uma pergunta aqui para o presidente e para o Rodrigo responderem. Por que o homem não gosta de cuidar da saúde? Ou a maioria, pelo menos, ou boa parte dos homens? Bom, se sabe hoje que em torno de 34% da população masculina, ela não procura o urologista, não procura o médico. São três as causas básicas, né? Muitas vezes por próprio medo de ter algum problema, ter alguma doença. A urologista, principalmente, por preconceito. E temos que lembrar que nós estamos, apesar de nós estarmos numa região do Brasil que é bem diferente do resto, mas no Brasil nós temos também essa porcentagem de pacientes que não têm acesso à saúde. Ou seja, não têm acesso ao especialista. Essa coisa é que aqui em Blumenau não é o caso. Aqui é fácil para que a nossa população tenha acesso. Mas são essas três causas básicas e giram em torno de 34% da população masculina. Não é a maioria, né, presidente? Mas é um número expressivo, né? Na verdade, 34% dessas pessoas, você pode ver que aí tem um público que pode, de fato, ser esse público que venha a ter essa doença e vai ter as consequências disso por falta do diagnóstico precoce. E talvez aí eu acho que é importante colocar, especialmente na questão do diagnóstico do câncer de próstata, existe o exame laboratorial, mas existe um preconceito, um mito, uma questão construída em cima do exame de toque, né? Que é feito aí nos homens a partir dos 45, 50 anos, o doutor pode trazer mais detalhes, mas que, às vezes, pelo seu modo necessário de fazer, acaba gerando preconceito e as pessoas acabam não se envolvendo, não participando, com medo de perder a sua masculinidade porque participou de um exame desse. Ou seja, está garantido, na minha visão, a sua masculinidade, até porque, se ele tiver um câncer de próstata muito grave, as consequências disso vão ser efetivamente longas no seu dia a dia e para a sua vida. Então, o presidente tocou num ponto importante, né, doutor Rodrigo, exames de prevenção, isso é importante a gente falar aqui, muitas vezes, sangue e o toque. Qual deles é o mais garantido que pode detectar o câncer de próstata? Os dois exames são muito importantes. Tanto a coleta do PSA, que é o exame de sangue, para que as pessoas entendam. O PSA é uma proteína que circula no sangue, que é produzida pela próstata. Ele não é um marcador específico de câncer de próstata, ele é um marcador de tecido prostático. Mas quando existe alguma alteração na próstata, desde que ela esteja ou inflamada, ou que ela tenha aumentado de tamanho, ou que apresente um câncer dentro da glândula, isso faz com que o libere mais desse PSA no sangue e ele aumente. Então, ele é um marcador de tecido prostático, quando ele está aumentado, é sinal que existe algum problema na próstata. E o toque retal, ele é um exame que, combinado com o PSA, ele é muito importante. Quando a gente faz o toque retal, assim, uma forma fácil de explicar. A próstata, ela tem que ter a consistência, mais ou menos... Deixa eu só um pouquinho, vou pedir para mostrar aqui, Adriano, faz favor aqui, mostra aqui a mão do doutor, que ele está fazendo o sinal, acho que é importante a gente mostrar isso. Quando a gente faz o toque da próstata, o urologista procura encontrar uma consistência firme, elástica na glândula. Ao toque retal, quando a gente toca um nódulo, ou seja, um caroço duro na próstata, sempre é sinal de que esse caroço pode ter algum problema mais sério. E aí se recomenda a biópsia, guiada por ultrassom, para ver que tipo de alteração provocou esse endurecimento na glândula. Agora faz o PSA e depois o médico indica o toque. Isso. O toque se faz todo ano também. O toque... Existem duas idades que se dividem, né, para a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia. Para aqueles pacientes que têm algum risco, ou seja, que são afrodescendentes, ou que têm algum familiar com câncer de próstata, se recomenda que inicie esse controle a partir dos 45 anos de idade. Já para aqueles pacientes, já para a população em geral, onde não existe nenhum risco, essa idade, esses exames podem iniciar a partir dos 50 anos de idade. Daqui a pouco a gente vai ter a participação aqui do Sr. José também, que é morador aqui de Blumenau, ele tem câncer de próstata, está em tratamento, né, esperamos que já se recuperando muito bem, já já ele conversa com a gente. Mas agora vamos ver um vídeo do Instituto Lado a Lado, Lado a Lado pela Vida, que é o órgão nacional que faz todo esse movimento do Novembro Azul. A gente já viu o vídeo antes de abertura aqui do debate sobre a data desse mês de novembro, que é o mês de cuidado da saúde do homem. Agora nós temos aí um depoimento também de um homem, né, com câncer de próstata, que fala aqui no TVL Debate. Vamos assistir. O câncer surgiu através de uns exames normais, e aí, quando foi detectado isso, através do convênio, fui parar na mão do... nem conhecia nada, o doutor Miguel Rojo. Depois fiquei sabendo que ele era um grande cirurgião, de reforma nacional e internacional, eu não tive nenhuma, digamos assim, depressão, não. Achei uma coisa absolutamente normal, talvez pelo sofrimento que eu tive na minha juventude, talvez inconscientemente relacionado com aquilo, achei aquilo uma coisa normal, mesmo que não sentia nenhuma dor, nada, né. Há males que vêm para o bem, procurar tirar daquelas coisas que aparentemente são as coisas boas. E a gente vai aprendendo, e por isso que eu tirei 50 anos da minha vida, para ser mais alegre. Onde eu vou, eu costumo levar alegria. Porque eu aprendi uma coisa, eu penso no neurolinguístico, a gente tem que pensar na saúde e não na doença. Então eu procuro desconhecer tudo quanto é tipo de doença, se não vem na minha cabeça e não desce o subconsciente. Legal, daqui a pouco a gente vai assistir outros depoimentos também de pessoas, né, de todo o Brasil que gravaram aí com o Instituto Lado à Vida. A gente vai mostrar aqui no debate, mas agora o seu José, que é morador também aqui de Blumenau, não aceitou o nosso convite para vir aqui bater um papo no TVL Debate, junto com o presidente da Câmara, o doutor Rodrigo, o seu José Germano da Silva, tem 63 anos, mora em que bairro aqui, seu José? De Blumenau? Água Verde. Do bairro Água Verde. O senhor, então, teve câncer de próstata, está em tratamento, já operou? Sim, sim, peraí. Operei no dia 13 de agosto do ano passado. O que o senhor acha dessa campanha de Novembro Azul? Olha, eu acho muito importante. Por que, seu José? Porque, como todo cidadão brasileiro sabe que nós, infelizmente, quando eu digo nós, eu estou falando de um modo geral, não incluindo, na verdade, todo homem, mas a maioria dos homens, pensa que fazer o TOC é coisa do outro mundo, o que na verdade não é. É um benefício muito útil para todo homem que bem pensar. O senhor também tinha um pouquinho de medo, preconceito? Não, para falar a verdade para vocês e para todo mundo, eu não tinha medo, não tinha preconceito. Então, simplesmente, eu ouvia falar que, a partir dos 40 anos, era necessário todo homem fazer isso. E eu resolvi fazer. O primeiro exame foi em 2002. O senhor tinha que idade naquela época? 50. 50. Eu sou de 52 para 2002. 50, 50, né? 50 anos. Já estava um pouquinho além do normal, né? Mas eu fiz e foi constatado que eu estava com um pequeno problema na próstata. O médico falou para mim que ela estava um pouquinho acrescida. Mas nem remédio passou e tudo bem. Só falou que era para mim fazer o acompanhamento médico uma vez por ano. E assim eu continuei fazendo por mais uns 3, 4 anos, se não me falha a memória. Depois, simplesmente, por desleixo, vamos ser correto? Eu parei, fiquei 5 anos sem ir ao médico. No dia que eu fui, tomei uma bela de uma bronca. Ele falou, olha, já está bem evoluído. Agora, o senhor vai ter que ficar usando um remédio para forçar um pouco a urina que já estava sendo interrompida. Tudo bem. Continuei fazendo isso. Aí, quando foi agora, esse ano passado, eu já estava morando aqui em Blumenau, procurei um urologista. E quando ele fez o exame, levei o PSA, ele fez o exame de toque. Ele falou, o senhor aceita fazer um exame mais profundo? Eu digo, aceito. Eles têm alguma coisa aqui que eu estou meio desconfiado. Tudo bem. Para mim, a surpresa, quando foi feita a biópsia, deu dois fragmentos e já estava em estado bem avançado. Estava no grau 9. Grau 9, doutor Rodrigo, só para explicar para a gente o que significa isso, por exemplo. A graduação da malignidade do tumor, a gente considera 3 graus, leve, moderado e grave. É a graduação de glissom, que fica entre 4 e 5, que é o leve, 5 e 7, moderado e de 8 a 10. No caso, o senhor falou que o senhor era glissom ou não. Estava no 9. É um tumor com alto grau de malignidade. É a graduação da malignidade do tumor. Mas é porque detectou de forma tardia? Podia ter detectado antes ou já o câncer avançou de forma rápida? É difícil, não existe uma... como o câncer de próstata não existe uma origem indefinida, ele não existe... nós não sabemos exatamente qual é o motivo dele aparecer. Então, é uma resposta muito difícil de a gente precisar. Por que que apareceu, debutou, já apareceu com uma graduação glissom tão alta? Se o senhor tivesse, no caso, como o senhor falou, os 5 anos seguidos, se tivesse feito os controles, talvez seria mais fácil a gente poder avaliar o porquê desse grau 9, né? Mas como ficou um período sem e logo apareceu, debutou já o tumor com essa malignidade mais alta, fica difícil saber o porquê que aconteceu dessa forma. E é comum os homens, como o senhor José deu aqui um depoimento importante, ficar um tempo, vai no médico e depois fica um tempo, 5 anos, por exemplo. É, isso não é nada incomum. O paciente, muitas vezes, ele faz controle com outros especialistas, onde ele vê o exame do PSA que está nos níveis normais e ele acaba deixando de acudir à consulta com o urologista, né? Isso é muito comum. Por isso que é importante, né, presidente, essa discussão, para reacender esse debate entre os homens, né? O cuidado com a saúde e não deixar de ir no médico, né? Na verdade, esse é o grande desafio que eu acho que nós temos aqui, enquanto legisladores, é de buscar ações e projetos que façam e tragam a visão das pessoas, a conscientização delas em relação à sua vida. O outubro rosa, o novembro azul, o maio amarelo, por exemplo, da prevenção de acidentes no trânsito, são todos projetos e ações que buscam fazer com que as pessoas conscientizem-se da importância da prevenção, da importância do cuidado, da importância do olhar para frente na sua vida e do cuidar dela, tanto em exames, quanto no trânsito, quanto na prevenção e no alerta, né? E a gente, enquanto Câmara de Vereadores, quando vem essas demandas, busca tentar qualificar essas ações, qualificar esses debates, trazer essa discussão para que a gente possa, de fato, ter o resultado. E o resultado seria termos menos pessoas e menos pacientes que venham a necessitar da cirurgia, como nós vimos aqui no depoimento. Que a gente possa evitar, que a gente possa alcançar efetivamente aquilo que nós vimos também no depoimento, um grau extremamente positivo, um resultado positivo, visto que o próprio vídeo, no início, falou de 90% de chance de cura. Então, esse é o grande desafio. Enquanto nós, enquanto sociedade e ciência não evoluir a tal ponto de conseguir medicamentos que tragam esta cura, né? E que talvez em alguns pontos vai se evoluir, como nós já tivemos várias doenças que foram controladas, uma das principais ações é a prevenção. E essa é uma consciência que nós, especialmente agora no Novembro Azul, nós, homens, temos que trazer para a nossa vida, nós, homens, precisamos discutir, até porque nós também viemos de uma sociedade, além do preconceito em relação ao exame, acabou construindo-se de que o homem é forte, o homem não pega doença, o homem aguenta. E tanto é que, se você for verificar, o grande número de óbitos na terceira idade, antes, é o do homem. A longevidade da mulher é muito maior. Tem muito mais viúva do que viúva. Exatamente. Por quê? Porque, efetivamente, há uma consciência na mulher da prevenção que o homem precisa ainda buscar. Presidente, quero agradecer a sua participação aqui também no TVL Debate. Você tem outro compromisso. Agora a gente vai continuar o bate-papo aqui com o doutor Rodrigo, com o seu José. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, Rodrigo. Eu agradeço, doutor Rodrigo Nera, por ter aceito o convite da TV, também o seu José. E vamos adiante. Obrigado. Um grande abraço a todos que me acompanharam até aqui. Obrigado, presidente. A gente vai assistir agora um outro vídeo com outros depoimentos também de homens que tiveram o câncer de próstata. É uma doença bastante comum em todo o país. Por isso, tem essa campanha de prevenção, de cuidado da saúde do homem. Vamos ver aí os depoimentos no vídeo do Instituto Lado a Lado. Já, já, nós continuamos aqui a conversa com o doutor Rodrigo e também com o seu José. Veja aí. A primeira coisa que vem na cabeça é que eu vou morrer. Não sei quanto tempo eu tenho de vida. Mas o convênio, eu estava certo que seria melhor atendido. Nos recebe muito bem, nos deu tudo o que foi necessário. Então, eu não tenho nada a reclamar. Eu fui no posto de saúde, procurei um clínico geral, ele me pediu um exame de urina e um exame de sangue. E aí eu fiz o exame de urina e o exame de sangue. Voltei 15 dias depois, já com os exames na mão, curioso, abri e falei, estou com problema. Pedi para a recepcionista do posto de saúde fazer uma... para remarcar com um urologista para mim. Consulta agendada para seis meses depois. Falei, bom, não posso esperar. Passei por uma consulta com um urologista. Já no mesmo dia, já fez o toque retal e constatou que eu estava com alguns nódulos na minha próstata, do lado direito da minha próstata. As duas primeiras injeções que eu tomei de bloqueio hormonal, eu custiei com recurso próprio, porque o Estado demorou muito. Falaram que eu tinha que aguardar. Aí eu entrei com uma ação no Ministério Público contra a Secretaria do Estado. E aí, logo em seguida, eles me encaminharam para o sistema de saúde público. Então, eu iniciei o tratamento, né? Dei seguimento ao tratamento no Complexo Hospitalar do ICESP. Se eles tivessem uma hipótese trabalhando em um consultório particular, falaram, senhor Júlio, você tem que fazer isso. Automaticamente, você teria que fazer um pagamento X, né? E talvez já teria colocado o instinto, eu estava livre de estar usando o bolso. Mas agora, como eles me deram essa oportunidade, para me esperar um pouquinho, eu estou esperando. Cada exame era, no mínimo, 40, 60 dias que você tinha que esperar. Os primeiros procedimentos, né? Que passar por um clínico geral, depois um urologista. Mas nesse período aí, eu perdi praticamente uns seis meses. Sendo que eu poderia ter, em 60 dias no máximo, ter iniciado o meu tratamento. Se tivesse com metástase, o cara ia sofrer muito. Provavelmente, com grande probabilidade de ir a óbito. O maltrato leva muitas pessoas a não ter nem coragem de viver. Porque onde ele poderia ser bem tratado, que é lá numa clínica ou no hospital, num leito, ele não é bem tratado, ele pede até a coragem de viver. Se você tiver essa oportunidade financeira, você já mandava fazer e pronto, né? Acabou. O próprio médico que me cuida lá, eu falava, me caminha aí eu para dar lugar e pronto. Porque a doença, ela está aí. A doença, ela está aí. Então, a gente tem que procurar os caminhos para que não abranja que não entre na gente. Belo trabalho, né? Feito pelo Instituto Lado a Lado, esses depoimentos, né, doutor Rodrigo? Que mostram aí a realidade, até chamou a atenção a dificuldade que algumas pessoas têm para o tratamento. Hoje, o SUS, como é que está essa questão do tratamento do câncer de próstata aí, doutor? É importante salientar o trabalho do Instituto Lado a Lado pela Vida, né? Antes de responder a sua pergunta, Rodrigo. O Instituto Lado a Lado pela Vida, ele criou em 2010 o Novembro Azul no Brasil. E após esse apoio, essa associação com a Sociedade Brasileira de Urologia, e o envolvimento dos urologistas a nível de Brasil, que realmente tomou essa amplitude que tem hoje o Novembro Azul. Então, está na quinta edição agora, o Novembro Azul. Isso, está na quinta edição. E aqui em Santa Catarina, particularmente, a gente começou a mover isso mais de dois anos para cá. Ou seja, divulgar mais a nível de Sociedade Brasileira de Urologia. E a referência hoje em Santa Catarina para todo o Brasil, o senhor é presidente da seccional da Sociedade Brasileira de Urologia. Eu estaria terminando agora meu primeiro mandato, fui reeleito para mais dois anos, e nós iniciamos de uma maneira mais intensiva, mesmo a partir do ano passado, a nível de todo o Estado. E tivemos a sorte, o reconhecimento a nível nacional, que foi considerado o Novembro Azul de Santa Catarina, o Novembro Azul que mais teve penetração no Estado a nível de Brasil. Mais atuante. Mais atuante a nível de Brasil. Em relação ao SUS, é sempre lembrar que Santa Catarina, Blumenau, tem uma situação diferente do resto do país. Esse depoimento, por exemplo, foi gravado em outros estados. Isso. Então, a gente não pode comparar o que acontece aqui em Blumenau com o que acontece a nível do Brasil. Nem mesmo quando se fala de preconceito. Fazem mais de 20 anos que eu estou trabalhando na especialidade de urologia, e eu posso lhe dizer que foram muito poucas às vezes, né? E não me recordo a última vez que um paciente se negou a fazer o toque retal. Então, é importante a gente lembrar que nós estamos numa situação no Brasil onde existe, assim, o povo é mais... tem um grau de cultura maior, acesso aos meios de comunicação. A mídia, ela influencia mais na população. E como a gente já comentou, como eu comentei antes, isso aqui nada funciona. Não adianta a gente mandar fazer camiseta, panfleto de orientação, se não tiver a mídia que nos ajude a divulgar essa campanha. Falar em camiseta? Se o senhor me der uma camiseta, eu vou passar aqui, então, para o senhor José. Pode ser, senhor José? Pode. Já que o senhor veio aqui no programa, eu vou te dar um presente aqui. O doutor Rodrigo, na verdade, está te dando um presente. Vou mostrar aqui atrás também, doutor. Essa é a camiseta, né? Isso, mostra aqui. Quero falar sobre câncer de próstata. Isso. Então, o que tem que fazer? Consulte um urologista. Isso aí, né? Há exemplos do que o senhor José fez, né? Há tempos atrás e hoje ele está curado do seu câncer de próstata, não é, senhor José? Está curado, senhor José? Do câncer de próstata? Olha, até agora, as informações que eu tenho, tanto do doutor... Pode falar, né? Claro, do doutor Luciano, né? Que foi para o presidente. Do doutor Luciano, como do doutor Omar Filho. Eu estou muito bem e eu me sinto bem, graças a Deus. Você sentia muita dor? Olha, não exageradamente. Eu senti algumas dores. O que eu sentia que me incomodava muito era a resistência para a urina sair. Aí eu tomava remédio, o médico que eu consultei em 2004, se não me falha a memória, que passou o processo e eu tomava ele direto. Para fazer o xixi, para fazer o xixi, para urinar. Se eu ficava 3, 4 dias sem tomar, já começava a urina não querer sair. Aí eu começava a sentir dor. Mas como eu tomava o remédio para forçar a urina a sair, eu não sentia muita dor. Inclusive, depois que o doutor Luciano deu início nos papéis, eu comecei a fazer todo o procedimento para fazer a cirurgia. Um dia, brincando, eu até falei para a minha esposa. Só que assim, uma brincadeira meia séria. Eu vou operar, porque já está tudo certo, mas eu não estou sentindo nada que eu acho que seja necessário. Para você ver como que nós se enganar. Estava com a cirurgia marcada, não estava sentindo dor nenhuma. Sim, sim. Eu acho que é desnecessário fazer a cirurgia, é isso que o senhor pensava. Eu não pensei 100%, vamos dizer assim. Mas tive aquela impressão. Você está entendendo? Sim. Doutor Rodrigo, todos os casos, é necessária a cirurgia para retirar a próstata? É, hoje... Até para explicar o que é a próstata, até para a gente entender, né? A próstata é uma glândula que está localizada logo na saída da bexiga. Então, de uma maneira bem didática, você imagina como se ela fosse uma laranja, onde a uretra, que é o canal da urina, passa por dentro dos gomos da laranja. Então, muitas vezes a próstata, ela cresce, então quando ela vai crescendo, ela vai apertando o canal dentro. Justamente o que o senhor José dizia, ele tomava essa medicação justamente para abrir a próstata e o xixi sair com mais facilidade. É isso, é a única função desse remédio. Então, a próstata, muitas vezes, ela pode dar o sintoma obstrutivo, ou seja, a pessoa ter dificuldade para urinar ou ter que urinar em dois tempos. Vai lá, urina, daqui a pouco tem que urinar mais um pouquinho. Aquela sensação que a bexiga não esvaziou completamente, a sensação de resíduo. Esse é um dos sintomas mais comuns de quem tem problemas na próstata. Não existe sintoma específico de câncer de próstata. Existem sintomas de doença prostática. Quando se fala a nível de Brasil, é importante a gente lembrar que no ano de 2014, o Instituto Nacional do Câncer, ele catalogou 68.800 novos casos de câncer de próstata no Brasil. Parecia no vídeo 69 mil casos. Que dizia 69 mil casos. Destes, Santa Catarina foram catalogados 2.200 casos naquele ano. Em uma regrazinha, se diz que a cada 7,6 minutos é diagnosticado um câncer de próstata no Brasil. Comparado com outros tipos de câncer, a próstata está em que... Está em segundo lugar. Só perde para o câncer de... Ele é o segundo mais comum. Ele só perde para o câncer de pele. Entre os homens. Entre os homens. E o segundo que mais mata só perde para o câncer de pulmão. Em relação à tua pergunta inicial da cirurgia. Hoje em dia, se sabe que, diagnosticando precocemente e retirando a glândula, a chance da pessoa se curar da doença está acima de 90%. Então, hoje, em relação à próstata, nós não temos assim... O termo prevenção é um termo um pouco vago nessa campanha. A campanha, o nome correto é detecção precoce, né? Porque prevenir, diria, né, Rodrigo, olha, você não usa camisa azul para não ter tal problema. Não come tal coisa para não ter outro problema. Na próstata, nós não temos muito. Não tem muito. Não tem muito. Não tem explicação por que acontece o câncer de próstata. Se sabe, assim, que existe uma influência na dieta, né? O povo no globo terrestre que menos tem câncer de próstata é o japonês. E o japonês, quando sai do Japão e vai viver nos Estados Unidos, ele passa a ter o mesmo índice de câncer de próstata que o americano, que é o povo que mais tem. Ou seja, então é bem provável que existe um fator dietético aí... Na alimentação. Na alimentação que a pessoa come. Isso. Mas não existe nada estabelecido, né? Então, hoje, o importante é que a pessoa vá ao seu urologista, faça o seu controle. Se tiver uma infelicidade de dar positivo esse exame, para que seja diagnosticado a tempo, para que possa proporcionar a cura para esse paciente. E o exemplo está aqui do lado, né? O seu José. O seu José, que com outro profissional muito competente aqui de Blumenau, fez o seu controle, foi operado e hoje está curado. Relembrando os homens a partir de que idade, prevenção do câncer de próstata? Para os afrodescendentes. E para aqueles que têm algum familiar com câncer de próstata, a partir dos 45 anos de idade. Para a população em geral, a partir dos 50 anos de idade. E não há mais espaço para preconceito, né, seu José? Na minha opinião, não. Na minha opinião, nem devia haver preconceito. É comum essas brincadeiras entre os homens, né? Do câncer de próstata, da piadinha do exame de toque e tal. Isso é uma brincadeira, ela acontece. Agora, mas tem que se levar a sério quando é necessário fazer o exame, né, doutor? Sem dúvida, ele é extremamente importante. O exame, na verdade, é uma bobagem. Ele é mais motivo de brincadeira entre os amigos, nas rodas de cerveja, de bocha. Aquela brincadeira, quem fez, quem não fez o controle. Eu sempre digo, quando a gente entra em algum lugar, todo mundo diz, aquele é meu dentista, aquele é meu cardiologista. Mas ninguém diz, aquele é meu urologista. Então, é muito comum essa brincadeira em relação ao toque da próstata. Mas o exame é uma bobagem, o exame é um exame de 10, 15 segundos e, na verdade, não tem nenhum motivo para que não fazia esse exame. Até surgiu um comentário semana passada de que só o exame de sangue já é suficiente. É ou não é? Eu vou te dizer assim, existem alguns critérios do PSA que a gente considera que o PSA, a partir de um certo nível, ele é indetectável, né? Então, se você tem lá um paciente, que são poucos que acontece isso, que faz o controle regularmente, que o PSA dele está naqueles níveis de 0,15, 0,20, a critério do urologista, ele pode deixar de fazer o exame. Ou que ele vem acompanhando há muitos anos e faz um ultrassom transretal, onde mostra que não houve alteração, mas, assim, de uma forma geral tem que fazer. Mas casos selecionados, se o urologista achar que não é necessário, fica a critério dele o exame. Mas, normalmente, se faz, sim. São poucos os casos que a gente não faz. Só para a gente finalizar aqui o TVL Debate, vamos deixar, então, a mensagem do Sr. José, que agradecer a sua presença aqui, Sr. José. José Germano da Silva, que é morador do Água Verde, tem 63 anos, ainda faz o acompanhamento. Ele tem que ser depois da cirurgia, acompanhamento com o médico, com o dobro do resto da vida. E está curado, está bem, não está sentindo nada, está se sentindo bem? Estou me sentindo bem. Qual o recado que o senhor deixa, José, para quem está te assistindo agora? Pode olhar para aquela câmera ali e conversar direto com o pessoal de casa. O recado que eu deixo é que todos os homens façam o exame preventivo, dentro dos prazos estabelecidos pela medicina. Aquele que, assim, o fizer, ele não está perdendo nada. Pelo contrário, ele está ganhando e muito. Porque quem não faz, aí sim, pode ser um perdedor sem volta. Pode perder tempo de vida. Pode, pode. Pode não viver muito, né, doutor? É o que todo mundo quer, ver mais, né? Sem dúvida. A diferença não é fazer um tratamento paliativo, é se curar da doença. Poucos os casos que chegam no nosso consultório, onde nós não podemos mais proporcionar a cirurgia, ou proporcionar um tratamento curativo. E aí é muito triste, porque a gente sabe que esse tumor, ele já esteve em um momento, ele já foi, teve uma característica menos agressiva, onde poderia ser proporcionado isso para o paciente. Mas alguns casos, realmente, eles vêm em uma situação já bastante ruim, onde a única coisa que a gente pode é dar um pouco de dignidade e prolongar um pouco a vida desse. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, sucesso através da Sociedade Brasileira de Urologia nesse Novembro Azul. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo, agradeço à TVL, aos telespectadores, à Câmara Municipal, ao nosso presidente Mário, ao senhor José, que deu esse depoimento tão importante para que a população masculina se dê conta da necessidade do exame. E lembrar que o Novembro Azul existe porque o dia 17 de novembro é o dia mundial do combate ao câncer de próstata. E esse é um dos motivos pelo qual existe a campanha do Novembro Azul nesse mês. Eu quero agradecer muito a ajuda de vocês para a gente possa divulgar essa campanha. Obrigado, doutor Rodrigo Monerá. Doutor José, brigadão, viu? Um abraço. Eu que agradeço a vocês por terem feito o convite. Obrigado. Foi um prazer participar. Obrigado. Obrigado, doutor José, o doutor Rodrigo também, a você de casa. Obrigado pela companhia. O TVL Debate sobre Novembro Azul, mês da saúde do homem, está fechando por aqui, estamos fechando por aqui o TVL Debate. Muito obrigado a você mais uma vez pela companhia. Até a nossa próxima edição. Até lá. Até lá. Legenda Adriana Zanotto